Bom, estou aqui para mostrar a muda que eu tenho de fruta do milagre, essa aqui demora em média mais um ano para produzir, ela cresce rápido, a vantagem é essa, se contar com os saquinhos e tudo ela dá aí uns 40 centímetros, só a muda está dando aí uns 15, 20 centímetros, a grande vantagem é que ela produz logo e que o tronco dela já está relativamente velho, não é aquele tronco novinho, então essa é a vantagem, e como não são as últimas que eu tenho, não estou mais achando, ninguém tem essas mudas, então agora acabando essas aqui é Deus, não tem mais, só daqui uns dois, três anos que vai, que eu estou ainda fazendo de semente, demora muito, eu tenho a matriz, vou até mostrar a matriz que eu tenho, vou dar uma pausa aqui, vou lá mostrar a minha lá, está grande, está bonita, cheia de frutas, mas é só para mostrar, então está aqui, é, deixa eu ver mais informações, qualquer coisa é só falar comigo, é, está anunciada no Mercado Livre, qualquer coisa eu deixo o link no meu site, é www.pomargalvão.com.br, aí venda através do Mercado Livre e entrego pelos Correios, tá bom, só isso, qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp.